Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Mano Seis Filho. Como sempre, um bom e velho joinha para todos vocês que me conhecem e não me conhecem. Já que eu estou dando um joinha para ti, eu vou te pedir uma outra coisa. Clica aqui embaixo, procura esse joinha, clica nele, que quando você clica o canal ganha mais visibilidade, mais pessoas ficam sabendo que ele existe e por sua vez ele acaba crescendo. E crescendo eu me motivo, fico literalmente mais motivado a trazer conteúdo diferenciado para que essa conversa que a gente tenha regularmente, semanalmente, melhor dizendo, venha cada vez mais ser mais expansiva. A gente possa trazer temas diferenciados falando a respeito obviamente de quadrinhos, cinema, literatura ou séries de TV. E já que eu te pedi para você curtir, faz uma outra coisa também. Se você estiver assistindo no dispositivo móvel, logo aqui embaixo vai ter um retângulo com a palavra INSCREVA-SE. Se você estiver assistindo no seu computador, está logo aqui do lado. aqui tem a marca d'água com a logo da Comic. Você passando o cursor, ela aparece a palavra INSCREVA-SE. Ao clicar no INSCREVA-SE, literalmente, você fica acompanhando regularmente todas as vezes quando é colocado um vídeo novo. Você fica atualizado e não fica a ver navios como se diz no popular. Certinho? Então vamos lá. Hoje, sem mais delongas, eu vou falar a respeito de um dos quadrinhos que, sem sombra de dúvida, uma das mais importantes obras que eu já li, que sempre alguém quando me pergunta uma sugestão de um quadrinho para ler ou um quadrinho para comprar, ele sai quase que imediatamente, quase que no automático. E eu estou falando do quadrinho Tangências, do quadrista espanhol Miguel Ancho Prado. O Tangências são, dentro do álbum, são oito histórias e todas elas vão falar a respeito de algo muito comum no nosso dia-a-dia, que são as imperfeições e os problemas, a problemática que existe nas relações, nas relações amorosas mesmo, não só humanas, mas amorosas. E é muito profundo quando você vê isso, porque ela toca muito, não apenas na questão do amor, mas de como eu me enxergo e como enxergo o outro, e de como esses nossos objetivos, o que eu desejo e o que o outro deseja, acabam sendo impactantes. Por sinal, até o nome do quadrinho é interessante. Tangências, como vocês sabem, acaba sendo uma linha que ela acaba se cruzando num determinado momento e toca, toca, nunca fica lado a lado, nunca ela está totalmente unida com a outra. E é justamente disso que se fala, de pessoas que acabam que em algum momento de suas histórias se encontram, mas esses encontros não acabam que permanecendo nelas de forma positiva. A história, inclusive, dentro dessas oito, como falei, a história que dá título ao quadrinho Tangências, ela resume bem o que é o quadrinho. É a história de um casal que se reencontra depois de doze anos. Ele queria ser um arquiteto, um arquiteto famoso, ela queria ser uma atriz famosa também, e que sacrificaram, há doze anos, o relacionamento que tinham em prol desses objetivos, desses sonhos, essa autorrealização. Com o reencontro, eles descobrem que, na verdade, os objetivos que eles tinham foram por água abaixo, não conseguiram realizar, e começam a se questionar se realmente aquele sacrifício de encerrar o relacionamento deles valeu a pena. Porque hoje ele é um bancário, ela trabalha na biblioteca, e eles, ao se reencontrarem, é como se fosse um momento não de tentar recuperar o tempo perdido, mas é um momento de talvez tocar um pouco o passado com aquele ar de nostalgia, e talvez sentir um pouco o gosto do que podia ter sido, e não foi. Tangências, em todas as suas histórias, ele vai falar a respeito desses relacionamentos que não deram certo, e faz a gente pensar muito sobre as nossas escolhas e as consequências dessas escolhas, principalmente das consequências negativas delas. Faz a gente pensar a respeito também da toxicidade que a gente pode ter, não só da gente praticar com o outro, ou de muitas vezes um relacionamento que ele é totalmente cheio de toxicidade, ambos são tóxicos um para o outro, e como essa toxicidade acaba que, de alguma forma, deixando marcas profundas em cada um, na forma de entender o próprio relacionamento. Como em algumas histórias de pessoas que não sentem mais a necessidade de ficar com o outro. O outro é apenas um objeto, algo para poder ser olhado, não mais de ser tocado, de ser sentido, de aquela pessoa fazer parte da minha vida. Essas histórias, inclusive, me fazem lembrar, sempre, de quando li, inclusive, a primeira vez, mas quando sempre faço a leitura, cada vez mais uma história que eu acabei vivendo, não eu mesmo, mas acabei tendo uma participação nela, porque ela está relacionada à morte. Não a minha, óbvio, porque eu estou aqui conversando com vocês. Inclusive, a morte, eu sempre costumo dizer, que ela sempre me deu várias reflexões. Eu falo até disso num vídeo, você pode clicar aqui em cima, que você vai saber um pouco disso, dessa minha relação da morte, e como a morte sempre me deu uma visão totalmente diferenciada em relação à própria vida. E certa vez eu estava num cemitério, prestando minhas homenagens, levando flores para a pessoa e fazendo minhas orações, e uma pessoa, um anônimo, passou por mim e perguntou se eu estava levando flores para algum familiar, se era uma esposa, eu disse que não. E ele, logo em seguida, começou a contar a história dele. Ele contou que, em dado momento da vida, ele também tinha se encontrado com uma pessoa, tinha criado um relacionamento com a namorada, pensou em casar, mas devido a uma grande oportunidade de trabalho, ela não pôde ir, ele queria realizar-se profissionalmente e seguiu. Seguiu nesse desejo da autorealização. Conseguiu o que queria profissionalmente, a namorada ficou, eles nunca mais se viram. Ele acabou se casando, acabou que não conseguindo um êxito positivo no casamento dele, acabou se separando. E, ao retornar a João Pessoa, agora já como um homem idoso, ele foi ao encontro desse, que ele acabou vendo, ou melhor, revendo até, que ela foi o grande amor da vida dele. Ao chegar lá, procurando-a por ela, descobriu que ela tinha falecido. E ele foi ao cemitério com uma forma de, talvez, prestar, fazer suas confissões, como ele mesmo falou. Eu vim me confessar para ela. E, quando ele começou a falar para mim, em todas essas histórias, as lágrimas brotavam dos olhos dele, porque dizia que ele tinha uma grande companhia do lado, mas precisou ele perder, a princípio pela separação da distância geográfica, mas também pela distância que agora existia, da morte, entender que ele tinha a felicidade nas mãos, e aquela felicidade se exauriu entre os dedos. Então, em tangências, ele faz a gente pensar muito sobre isso. Faz a gente pensar sobre o que nós somos, o que nós queremos de nossas vidas, e, principalmente, graças ao traço de Miguel Anachuprada, a gente consegue enxergar nos olhares, nas expressões dos personagens, as suas angústias, os seus medos, as suas indecisões, as suas frustrações, que também são tão presentes em cada um de nós. Letangências é como se você estivesse diante de um espelho e conseguisse, ao mesmo tempo, pensar a respeito não só do amor que você diz ter por alguém, mas também do amor que você deveria praticar, e, às vezes, entre ação e realidade, existe uma grande lacuna a ser preenchida. Então, sugiro a todos, inclusive a alguma leitura que venha a querer publicar, pensem em tangências, porque, realmente, é uma dessas obras que faz a gente compreender muito mais sobre as distâncias que podem existir e as incongruências que são tão comuns na relação entre duas pessoas que dizem ser amado. Muito obrigado, como sempre, até a próxima, e não deixem de curtir, comentar e compartilhar o canal. Tchau! Tchau!